Então gente olha só, agora nós vamos mostrar propriedades de Deus. Então nesse é... Eu vou poder essa... Eu acho que a pessoa pudesse até me prestar atenção porque a gente vai colocando de uma forma abstrata as coisas e o que eu tenho assim. Então, nós temos um grupo. Nós podemos partir do princípio que existe uma estrutura de grupo. Ao Z, o que você quer dizer? Que no conjunto G, numa operação asterilista, isso aqui associa, aqui tem elemento neutro, e todos os elementos tem cimento. Ao Z, você tem a garantia que esse grupo é comutativo? Ou esse grupo não é comutativo? Não. Pode ser comutativo, pode não ser comutativo. É um grupo comutativo, ou um grupo abeliano. É um grupo não comutativo. Então necessariamente eu estou afirmando o seguinte. É associativo. A propriedade associativa vai pagar. Existência do elemento neutro. E todos os elementos de G são simetrizantes. Tem cimento. Aí eu estou mostrando, dentro de grupo, quatro situações que sempre vão ocorrer. o ensino fundamental. Então, primeiro. E essas ideias são ideias do ensino fundamental. Então, muitas vezes a gente vai dar aula no ensino fundamental, que a gente não pode, por causa dos alunos não terem essa... Estarem preparados para receber informações abstradas, dentre os dados científicos, você não pode estar falando isso. Mas não os professores. Quando a gente estuda a aula do abstrado aqui, o curso de ciência toda, a gente começa a ter ideias científicas daquilo que a gente está fazendo lá. Ou até no ensino médio. Então, isso aqui é uma situação que a gente pode estar falando lá no ensino médio. Certo? A gente pode dar aula de vocês, porque eu não posso fazer por metade. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Existe uma igualdade, onde eu estou dizendo assim, esse x e esse y, vamos supor que você tenha uma equação. Isso aqui é uma equação. É uma equação onde a mínima operação é asterística. Mas é uma equação. Porque aparece um código entre x e y, eu não sei. Mas de uma ordem, eu estou dizendo o seguinte. Que se esse aqui é igual a vírgula, eu estou dizendo que x é igual a isso. Ah, eu estou dizendo que eu posso cortar esse a para esse a. Então, qualquer alteração que você tenha numa estrutura de grupo, sempre você pode colocar, desde que seja grupo. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, olhar para o ar e olhar o simétrico dele, todos os elementos de g tem simétrico. Todos. Independente de que número você queira colocar aquilo. porque para ser grupo, todos tem que ser simétrico. Então, quando eu faço isso, desse lado, e quando eu faço do outro lado, certo? Eu coloquei o simétrico de ar e o simétrico de ar. e esse a do som do a é o elemento neutro. E na área existência do elemento neutro. Na área existência do elemento neutro. Entendeu? Todo grupo tem elemento neutro. E o elemento neutro do asterisco x, me leva e a asterisco x a x e a asterisco y da y. E aí me leva e x igual a y. Então, a gente cancela. Por quê? Porque subentende-se que há um elemento aqui que é simétrico de ar. Que eu estou operando aqui. Dando o elemento neutro. E o elemento neutro que eu sou operador do asterisco x. A ou z mais sena não for contativa. Eu teria que estar fazendo uma situação desse tipo. A asterisco. A menos um coordenador direito asterisco x. E aqui o ar. As perias para menos um. 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 Acontece que essa visão nesse momento ela não precisa ser feita. Por quê? Porque quando você calculou. Quando você já tinha. Sabe que todos os elementos são simétricos e simétricos. Tem simétricos. Essa questão de simétrica é a direita e a esquerda. Então, por conta de você já saber. Para que todos os elementos de direita ou simétricos. Essa ideia. De a direita e a esquerda. Já está implícito ali. Então, é isso que eu apresento aqui. Eu não estou mais preocupado. Por quê? Porque a questão. Esse métrico me garante que esse métrico você espera direito. E se ele existe no grupo, já está constatado. Então, quando eu opero só aqui, por exemplo, a esquerda. Eu tenho a garantia de uma verdade ali. Certo? Simplesmente, só como eu estou na situação assim. Sem muito devagar. Por exemplo. Quando você está no r asterisco. No r asterisco. No r asterisco. Na multiplicação. Isso é um grupo. Eu já viu. Que o r asterisco na multiplicação é grupo. Tiremos o zero. Aí você diz assim. Dois vezes x. Igual a dois vezes x. Ah. Corpo dois com dois. Você lá fala de balança. Existe uma balança. Os tratos estão pisados. Quando o corpo dois com dois. A balança se mantém. É uma linguagem de entendimento da criança. Mas cientificamente. Esse dois tem um cimento. Certo? E. Do outro lado. Quer dizer. Eu tenho. Quando eu tenho. Exatamente isso aqui. Olha. Só um pouco aqui. Olha. Eu já faço. Quando eu tenho. O r asterisco. Vezes. Eu boto. 2x. Eu boto. 2y. Então. Quando eu boto assim. O sinétrico de dois. Multiplicado. Então. Por dois. Vezes x. E o sinétrico de dois. Multiplicado por dois. Por y. Não importa. Não. Nem importa. Saber. Porque sim. Se isso aqui. É um grupo. Existe um elemento negro. Ao se. O elemento negro da notificação. É um. Mas nem preciso me ligar nisso. Porque o sinétrico de dois. Vezes dois. Dá um elemento negro. Se eu não conheço. Estou preocupado. Estou preocupado. De saber qual é. É. Vezes x. E aqui. É. Vezes isso. O elemento negro de x. Na x. O elemento negro de x. Isso. Na x. Então. Acabando que estaldar. Do parcelamento. Eu vou operar. Com o sinétrico. Cortado. Se eu dividir por dois. Dividir por dois. Estou conseguindo. Sim. Por que? Porque o sinétrico de dois. É meio. Porque o sinétrico de dois. É meio. Porque o sinétrico de dois. Estou dividindo por dois. Cientificamente. É isso. Ah. Eu vou dividir por dois. Eu vou dividir por dois. Para poder cortar. E a balança. É equilibrada. É linguagem nossa para as crianças. Mas. Cientificamente. Por conta. De uma. De uma. Linguagem. Que é exatamente essa. O sinétrico. É um meio. Não confundir. Simétrico. Não confundir. Simétrico. Simétrico. É aquele. Que é o elemento. Que é o elemento. Que é o elemento. Ou o elemento. Que é o elemento. Então. Isso aqui. É uma situação. Que sempre. Vai poder. Operar. Ah. Você tem. Inclusive. Você tem essa operação aqui. Ó. X asterisco. Y. Como botou ali. X mais Y. Mais X Y. Sobre. É. Não impér. Não importa. A operação é essa. A. Ao cancelamento. Se você pegar. A. Asterisco. E fizer. A. Asterisco. O X. É igual a Y. É. Quando você está dentro. De uma operação. Diferente das usuais. Não é. Não é. É questão. Bom. Aí. Agora. Outra propriedade. Diz o seguinte. Toda equação. Eu quero saber quem é X. O A e o V são incórdios. Melhor. São valores numérico. Constante. Sobre. G. Tem solução. Ele está dizendo o seguinte. Qualquer operação. O número. Sobre. O número de G. Operado com X. Que é igual. Dando igual. V. Eu consigo achar esse cara. Uma equação. Eu consigo achar ele. Se eu consigo. Como eu faço isso. Observe o seguinte. Da mesma forma que eu operei com esse método. Eu vou operar aqui. Então. Presta atenção nesse caminhão. Quanto você. Quando você. Está. Na busca de X. Você precisa. Fazer. Com que. Esse X. Fique isolado no primeiro membro. Ao dizer. Como é que eu vou deixar só o X no primeiro membro? Pegando o simétrico de A. Operando com A. Operando com X. E. O simétrico de A. Operando com B. Operando com B. Operando com B. Do segundo membro. Então. Peguei. O A menos 1. Pelo com A. Pelo com X. Continuando. Igual. O A menos 1. Operando com B. Isso daqui. Dá o elemento negro dessa operação. Ou seja. Que é o elemento. Não sei. Porque ele não deu pra mim a operação. Não importa. Eu não estou preocupado com qual operação. Eu só quero provar que A falou pra X. Então. Isso daqui dá E. E. Asterisco X. Da A menos 1. Asterisco B. Isso daqui é. A esquerda. A piramum. Certo. da x e o x é A-1 as que ele escreveu quer dizer o seguinte quer dizer que você quer achar o x o meu x sempre será o cimétodo de A na operação as que ele escreveu essa é a lei da resolução de qualquer equação dentro de uma operação vamos trazer isso com uma coisa simples que você ensina para a criança na operação da multiplicação sobre os reales real asterisco deles e se grupou dentro desse grupo a solução como é que eu vejo a solução de uma forma científica vamos buscar o cimétodo de 2 Mateus e aí e aí e aí e aí o 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 Bom, vou colocar o campo, você tinha 2X com A8, o vídeo está acabando, vai ficar, mas acontece o seguinte, na hora que você coloca o vídeo, você tem comentário, o comentário é pouco, não tem ideia da aula do telefone, eu desisto de tudo, que aula é essa que o telefone toca com a minha amiga do irmão? Vocês estão vendo o telefone? Olha só, 2X com A8, então você tem, porque com vocês, como família, nunca me pode se tocar, estou muito ligado nisso, mas me referia. Simétrico de 2, simétrico de 2 aqui, na multiplicação por 2 vezes X, igual o simétrico de 2 vezes 8, aí você diz assim, o simétrico de 2 vezes 2 é o elemento meu, que na realidade na multiplicação é 1, mas eu não quero saber, isso aqui é o elemento meu, e o elemento meu vezes X dá quanto? A X, aí eu olho para o lado, eu tenho o simétrico de 2 vezes 8, o que ele está dizendo? O meu X é o simétrico de 2 na multiplicação, quem é o simétrico de 2 na multiplicação? 1,5, então eu tenho 1,5 vezes 8, quer dizer, na realidade, o que você faz é exatamente, pega o X, isso é verdade, é o 8 dividido por 2, ou seja, se eu dividir por 2, se eu dividir por 2, ou seja, essa balança se equilibra e o X é igual a 4. Nós estamos mostrando, cientificamente, o que acontece dentro de 2 vezes na multiplicação de 2. Vamos ver com isso aqui. Bom, agora nós vamos ter uma situação que é a seguinte, o A-1. O que é A-1? Para a gente, aqui eu estou mudando a nomenclatura, A-1 é o mesmo que simétrico de A. A-1, A-1 não é, não é, de forma geral, 1 sobre A, não é, não é, não é, não é, não é. Esse A-1 é como se eu estivesse olhando para o A-1 e dizendo assim, simétrico de A. E aqui dizia do simétrico do simétrico de A. Bom, o que ele está dizendo assim? A-1 elevado a menos 1 é A. A menos 1 elevado a menos 1, ele está dizendo assim, o simétrico de A-1. Então, eu preciso aqui operar o A menos 1. Então, vou ter um contrário, vou ter uma impressão contrária. A menos 1, que é o simétrico de A menos 1. Eu tenho A menos 1, que é o simétrico de A menos 1. É A menos 1, menos 1. Se esse cara é alguma coisa que eu estou olhando, e esse aqui é o simétrico dele, quanto que dá isso aqui? Dá o elemento, deu. Porque eu tenho A menos 1 e o simétrico de A menos 1. Então, esse é o elemento de 1. Agora, deixa eu botar aqui mais, deixa eu ver se é verdadeiro. Se eu tiver A menos 1, porque esse cara aqui é o simétrico de A menos 1. Agora, eu vou botar assim, A menos 1, mas que existe o A. Se eu tiver o A menos 1 operado com o A, olhando para o A, olhando para o simétrico, se eu tiver o A menos 1, se eu tiver o A menos 1 para o elemento neutro, e o A menos 1 para o elemento neutro, então isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Por que? Por que? Esse cara multiplicado operado com alguma coisa da E, esse cara operado com alguma coisa da E. Se esses dois caras são iguais, isso aqui tem que ser igual. Então, você provou exatamente o que ele está colocando aqui. A menos 1, elevado a menos 1 é igual. Por exemplo, por exemplo, na multiplicação, olha só, IR asterisco vezes. IR asterisco vezes. Eu vou perguntar, quem é, olha, 2, não, vou botar assim, IR asterisco, IR na adição. Vou botar assim, 2 menos 1, menos 1. Tomei, na adição, na adição. Qual é o simétrico olhando para isso com a cara de simétrico? É o simétrico de 2 na adição. De menos 2. Qual é o simétrico de menos 2 na adição? 2. 2 elevados. 2 elevados. 2 elevados, 1 elevados, 1 elevado, 1. Dentro dessa ideia de simétrico de menos 2. Isso está muito com a carinha da multiplicação. Vamos dizer, na multiplicação sobre R asterisco. Agora olhando para R asterisco na multiplicação. Qual é o simétrico de 2? Meio. Meio. Qual é o simétrico de meio? Volta a dar 2. Na multiplicação. Se fosse na multiplicação, qual é o simétrico de 2? Meio. Que é, para a gente, muito palpável, 2 elevado a menos 1 é igual a meio. É uma linguagem muito inteira. Mas, para simetrizarmos, esse 2 elevado a menos 1 vale para a operação da adição, vale para a multiplicação, vale para uma operação asterisco maluca. Certo? É essa que é a diferença aqui da linguagem. Então, vale meio. E o meio simétrico de meio na multiplicação é 2. Então, se você olhar na multiplicação, vai para 2. Certo? Certo? Agora aqui, gente. Quando você tem 2 elementos operados de menos 1, será igual a B menos 1 operado com A menos 1. Então, a uma, a colocação é dessa forma. Primeiro esse, depois o outro. Por quê? Por quê? Olha só. Se você, deixa eu te explicar aqui. Se você tiver assim, ó, A asterisco B operado com A asterisco B menos 1, aqui, isso daqui, ele está dizendo, então eu peguei A asterisco B, A asterisco B menos 1. Isso daqui, se você fizer isso, isso não é o elemento meu. Agora, o que que acontece? Olha para isso aqui, ó. Vamos supor que ao invés de eu botar A asterisco B menos 1, eu vou colocar que ele bote assim, é errado. A menos 1, asterisco B menos 1. Então, não estou colocando que isso é exatamente isso aqui. Eu troquei A asterisco B menos 1. Então, eu vou ter assim, A asterisco B, asterisco, isso daqui. Estou colocando de forma errada. Igual a E. O que que você vai observar aqui? É uma estrutura de grupo. Então, isso associa. Quando eu olho exatamente para isso daqui, certo? O que que eu observo? Eu preciso, aqui, mudar a posição, para eu comprovar que isso aqui é verdade, eu preciso mudar a posição desses elementos para botar assim, A asterisco A menos 1, asterisco B, asterisco B menos 1, para dizer que isso aqui é E, para dizer que isso aqui é E, e E asterisco E é E. Só que quando eu faço isso, quando eu faço isso, quando eu mudo esse cara de posição, pego A, faço para trás e pego B, faço para trás e pego B, faço para trás e estou fazendo a comutatividade. E, acontece que a comutatividade, acontece que a comutatividade pode ocorrer ou não no grupo. Então, se eu disser assim, olha, minha gente, A asterisco B é igual a A menos 1, asterisco B menos 1, eu só tenho essa verdade quando o meu grupo for comutativo. E isso não é lei geral, então eu não posso afirmar que para todas as estruturas do grupo, se eu colocar A menos 1, B menos 1, vai ser verdade, porque se o grupo não for comutativo, isso não vai ser verdade. E se ele for comutativo, o que acontece quando ele está escrito correto, então eu vou colocar A asterisco B, asterisco AB menos 1 igual a E. Então, A asterisco B, asterisco B, colocou como assim, asterisco, ao invés de eu botar, o gente que eu botei errado, agora eu vou botar correto, B menos 1, asterisco A menos 1, isso dá E. Veja que eu não preciso mexer nos elementos, não preciso, porque olha aqui, A asterisco. Quando eu opero agora, esse B, e eu opero com B menos 1 sem mexer, isso aqui dá E, asterisco A menos 1. Quando eu opero sem mexer, asterisco O E dá A, A menos 1. Quando eu opero sem mexer, asterisco A menos 1 dá E, o A pelo grupo simetrizado dá E. Então, se eu coloco exatamente do jeito que ele está dizendo, eu não preciso fazer a troca dos elementos, então eu não preciso comutar. Então eu saio de um problema que é, como é que você mudou a posição se você não sabe se esse grupo é comutativo ou não? Não, para evitar esse problema, certo? Digo, ah, esse grupo eu posso fazer isso. E bem, você pode, porque ele é comutativo, mas o grupo que não é comutativo. Então, como lei geral, será que você, toda vez que você tiver, acha que ele escreveu o A menos 1, é ver o A menos 1, acho que ele escreveu o A menos 1. Isso aqui é um ensino médio, você tem muitas questões desse tipo de matrizes. Tá? Qual é a inversa de uma matriz? Qual é a inversa da inversa de uma matriz? Quando você tem duas matrizes, aqui multiplicado, quando você tem duas matrizes multiplicadas, a inversa do produto de duas matrizes é o mesmo que o produto da inversa de B multiplicado pelo inversa de A. Quer dizer, por quê? Por quê? Porque matrizes não comutam. Produto de matrizes que é comutativo e tal, você veja, quando você estuda matrizes como grupo, ela não comuta. Então, você tem sempre que fazer assim. Dessa forma, você fica trabalhando com matrizes. Então, você quer... Obrigado.